Então galera, hoje nós vamos falar sobre o problema que dá em alguns iPhones do modelo 5 Que ele não identifica que tem um chip instalado no celular Como vocês podem ver aí, ele não tem sinal, não tem nenhum sim instalado Só que, vamos ver aqui, eu vou abrir, nós vamos ver que está aqui o cartão sim instalado Ele está indicando que não tem, nós vamos colocar novamente E o iPhone continua indicando que não tem O que acontece aqui é o seguinte Quando você usa muito, troca o chip toda hora do celular Ele acaba desgastando essa parte aqui do chip Quer dizer, do slot do SIM Então ele não aciona uma chave que tem dentro do celular Que identifica que a gavetinha já foi fechada e que tem um SIM Agora eu vou explicar para vocês o que acontece quando você insere o chip dentro do celular Aqui vocês podem observar que tem uma microchave Tem dois contatos aqui Que quando o chip está fora, ele fica um contato fechado Então, nós vamos inserir o chip E observa que vai abrir o contato Observa bem aqui A solução disso aqui É muito simples Ou a gente substitui O slot SIM Por um novo E aí o celular Vai identificar já Que tem um cartão SIM E já show aqui o sinal E está com serviço Certo? Agora, se você em casa aí Não tem Uma gavetinha do cartão SIM novo Eu vou ensinar um truque para vocês aqui Que você vai contornar esse problema Até você conseguir uma gavetinha E é bem simples de se fazer O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer assim, ó Vou pegar um pedaço de fita isolante Colar aqui Aí eu vou cortar aqui Para ela não enroscar, tá? Corta bem rente Para ela não enroscar lá Com a tesoura aqui Bem rente aqui Não pode ficar dobrado aqui Senão você não vai conseguir Agora nós vamos colocar Inserir a gavetinha aqui Com o cartão No celular Tá? E ele vai identificar Tá vendo? Ele já identificou Que tem um cartão aqui Agora ele vai buscar o final Da operadora Tá vendo? Já voltou o serviço É uma solução Simples Você colocar uma fitinha Na parte interna Da gaveta Quando desgasta É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado E... E curtam o nosso canal ... ... Legenda por Sônia Ruberti